Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre devia e deveria. Ambos são conjugações do verbo dever, só que devia está no pretérito imperfeito do indicativo. Já deveria está no futuro do pretérito. No caso de devia, a gente usa quando a gente quer falar de uma ação que começou no passado, mas não foi terminada, então você pode falar o seguinte. Ele não estudou como devia, logo, não vai passar na prova. Já deveria, fala de uma hipótese que não foi concretizada. Então você pode falar, deveríamos ter mais ações de inclusão social, mas como não temos, hoje temos um país desigual. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. É isso, um grande abraço e até a próxima.